Salve galerinha do meu canal do YouTube, sejam muito bem-vindos aqui, Marcelo Ferreira com vocês. E aí rapaziada, conseguem me ouvir? Hoje vai ser uma grande aula, parabéns a todo mundo que tá aí, lotando já, mais de 3.500 pessoas me esperando. Coisa linda, muito bacana, show cara, maravilhoso. Deixa eu ver a rapaziada chegando, e quando a gente liga a live, quando eu aperto o botão aqui, ela cai, né cara? E depois ela volta de novo aí, mó cacetada me esperando aí, lindo, lindo, lindo. Vamos começar aí, deixa eu ver a rapaziada, deixa eu ver onde vocês são aí. Quem é a galera de fora do Brasil aí, ó, quem foi de fora do Brasil, dá um salve aí pro Marcelo, muita gente aí de fora do Brasil, utilizando a FaiMate, né cara? Porra, ó, países da língua portuguesa hoje é certo, cara. A galera tudo utilizando a técnica. Aliás, a live de hoje, agradeço aos meus alunos, cara. Eu vou contar um pouquinho da história da live de hoje, que é o seguinte, a live de hoje, agradeço aos meus alunos, porque a gente tava na mentoria essa semana, essa semana a gente terminou a primeira turma da mentoria FaiMate, né cara? E... o áudio tá ok aí? Dá um feed aí no áudio pra mim, o áudio tá certo aí, produção? Deixa eu ver se a produção é o Boninho, deixa eu falar com o Boninho aqui, manda no Whats aí, Boninho, pra mim. Manda no Whats pra mim se o áudio tá ok aqui, que eu não consigo ler o chat agora, é muita gente. Vamos lá. Agradeço aos alunos da mentoria dessa aula de hoje, porque a gente tava na sala um dia, e o aluno perguntou pra mim, porra Marcelão, fala um pouquinho sobre a sua estratégia de média móvel e tal. Aí eu passei um sapeado ali pra ele, e falei assim, olha, isso aqui não é tema, não é tema pra mentoria, cara, na minha opinião, não é tema pra eu estar ensinando lá, mas isso vai pro YouTube, né? Isso vai pro YouTube. E cara, eu falei, muito obrigado pra esse aluno, e esse conteúdo vai pro YouTube. Assim, eu falo que é uma grande contribuição, porque, cara, é um conteúdo que eu criei, que eu desenvolvi, que eu fui ali vendo a forma de operar e fui desenvolvendo, entendeu? E hoje eu posso compartilhar um conteúdo novo aqui com vocês. Muita gente, pô, acha que sabe operar média móvel, que tem aqui... É assim, primeiro é importante a gente começar a quebrar algumas barreiras aqui, que é o seguinte. Cara, estratégia, mercado tem um monte de estratégia, sabe? É que nem... é que nem... como é que eu vou dizer? É como... é como você entrar num restaurante e ter várias comidas ali, cara. Você pode... se você comer tudo, você vai se enfartar, entendeu? E a primeira coisa que você tem que aprender até é ter humildade, sabe? Eu acho que todo mundo que tá entrando agora, todo mundo que tá por aqui, vocês tão começando. Eu já tô na caminhada há 20 anos, né, cara? Eu já tô numa fase fantástica. Tô na melhor... tô na minha melhor fase de trade, tô numa fase fantástica. Pelo menos esse ano agora, tô indo muito bem. E... eu acho que manter a humildade é o mais importante. Porque, assim, sabe qual é o problema do iniciante muitas vezes? O cara não tem a humildade de entender, né, que ele nunca vai ser dono da razão. Eu não sou dono da razão, você que tá me assistindo não é dono da razão. O outro não é dono da razão e o próximo não é dono da razão. Ou seja, cara, a gente não é dono da razão, entendeu? Então é importante que vocês entendam que existem vários tipos de visões estratégicas. Então, quando você define uma estratégia, quando você escolhe operar com algo, seja uma climate pura, seja análise gráfica, seja qualquer tipo de... Cara, seja de qualquer coisa. Quando você define operar, você tem ali o seu meio de operar. A gente tem que respeitar a sua forma de operar, como você tem que respeitar as formas de operar de outras pessoas. Entendeu? E a partir do momento que a gente tem a chance de respeitar, né, a estratégia e a forma de operar, você tá apto a ter outras visões de mercado. E é isso que a gente vai fazer com vocês aqui, né, passando pra vocês aqui essa visão um pouco desse indicador que eu já utilizei durante muito tempo. E é isso. Compartilha aí, compartilha, compartilha. E já vai servir como análise. Agora tá compartilhada. A tela tá compartilhada. Vamos que vamos. Tá, tá compartilhado. Vamos lá. Foca aí, prestem muita atenção, tá, gente? Eu vou falar de um assunto extremamente técnico, ou seja, a minha ideia aqui, eu não vou discutir comportamento, eu não vou discutir as visões que eu sempre passo pra vocês aí, principalmente de parte operacional. Eu vou focar na técnica, tá? E vou passar algumas condições pra vocês aqui sobre esse indicador que a gente tem aqui na família, tá? Dos indicadores de tendência. Pra quem tá começando agora, isso aqui é um bate-papo bem direto, tá? Se você tá começando agora no mercado, eu já vou adiantar muito o teu caminho. E se você já manja alguma coisa e consegue entender o que que eu falo, cara, praticamente, você vai sair com a cabeça já pronta pra operar. Então a gente tem dois sentidos aqui. O cara que não conhece nada de mercado, a gente vai tá adiantando muita coisa pra você, né? E o cara que já conhece, já vai sair com uma visão bem bacana aí, porque ele tá entendendo tudo que eu tô falando. Aqui no MetaTrader, eu tô utilizando o MetaTrader, a gente tem os indicadores aqui, osciladores de tendência e rastreadores de tendência. A média móvel, ela faz parte dos indicadores e rastreadores de tendência. Você clica com o botão direito, dentro da média móvel, tá? Cara, vocês podem utilizar a configuração que vocês quiserem. Vocês podem utilizar, isso que é importante vocês entenderem, que vocês podem estar utilizando. Cara, a configuração que vocês quiserem, né? E principalmente a forma de operar que vocês quiserem. Hoje eu vou focar aqui, eu vou dar dois exemplos operacionais aqui. Só que qual que é o sentido? Primeiro, eu vou te ajudar a tomar menos stop, porque primeiro é importante a gente entender o formato de uma média móvel e como que uma média móvel aqui praticamente funciona. A média móvel é da família dos indicadores rastreadores de tendência. Eu não vou escrever na tela pra gente, cara, não perder muito tempo. Então a média móvel, ela faz parte da família dos rastreadores de tendência. Ela serve justamente pra rastrear a tendência. Se você pega um mercado como esse aqui, ó, uma média móvel, ela pode te ajudar a fazer boas entradas, né? Existem várias formas de operar média móvel. Como eu falei, eu não tô aqui hoje e eu não sirvo pra isso, me desculpem, mas eu não tô aqui pra discutir quais são as formas de operar média móvel. Eu não tô aqui pra isso, cara, porque no dia que o Marcelão tiver que entrar no YouTube pra passar algo que já tem por aí, que já existe, cara, eu tenho que passar a minha visão, tá ligado? E é por isso que a gente gosta de colocar um material diferenciado. Então hoje eu não tô aqui pra falar das formas operacionais de médias móveis que existem por aí. Eu vou falar da característica de uma estratégia e vou estar te passando pontos de visão pra você maximizar aí muito as suas entradas. Sabe aquelas entradas que você faz quando tá consolidado, né? E você toma aquela sequência de stopzinhos curtinhos? Com média móvel tem muito disso, né? Principalmente o cara que ele opera aquelas duas médias móveis que nunca se cruzam, né? Quando você pega o mercado em tendência, porra, é muito fácil. A galera tá acostumada com uma coisa muito binária. Hoje em dia a galera quer algo que é muito fácil. E na verdade o mais fácil é você se aprimorar todo dia, né? Praticar, escolher ali uma forma de operar, praticar aquilo todo dia com calma. Quando você entender que você errou, volta lá, tenta corrigir o seu erro, tenta pegar menos referências externas possíveis. Sabe o que é isso? A galera que chega, né? Ah, o cara, ele começa a perguntar em grupinho, começa a perguntar pra um monte de gente o que ele acha disso, o que ele acha daquilo. Ó, a gente tá quase chegando, hein? 6.500 Se eu bater 7.000, eu vou deixar a live gravada. Se não bater 7.000, não dá. Mas se bater 7.000, eu deixo a live gravada, hein? Porque é um material bem bacana. Então, já chama a galera aí. Se bater 7.000, eu deixo gravada. Já manda no Instagram, hein? Olha só. Então, assim, é o seu momento de tá criando algo. A gente passa a ferramenta pra você entender um caminho e você desenvolver por si. Sabe? Por isso que é totalmente errado o cara vender setup no mercado como se fosse um milagre. Entendeu? A gente passa uma forma. Porque isso aqui eu tô passando de graça. Então, assim, esse indicador de média, rastreador de tendência, o que que acontece? Pô, rastreador de tendência, isso mostra que o indicador numa tendência, cara, você vai tá muito bem, né? Só que quando o mercado consolida, você vai tomar uma sequência de stop curto. Pra vocês entenderem um pouco da dinâmica, eu quero que a gente venha aqui juntos, ó. Vamos pegar duas médias móveis agora. Vamos começar pelos dois indicadores que nunca se cruzam, que praticamente é o tipo de média que eu mais gosto. Aí vai entrar aquela briga de religião. Não tô aqui pra discutir religião, não. Ah, eu gosto disso. Eu gosto daqui. Vocês gostam que vocês quiserem. Entendeu? E eu gosto desse tipo de média. Eu acho esse tipo de média bacana. Se eu tivesse que operar média hoje, e não operasse um gráfico tão limpo quanto eu opero, eu operaria esse tipo de média. Porém, eu não iria operar ela da forma como a gente opera. A live aí, ó, 7 mil pessoas, hein? Caraca! Então, salve, salve. Parabéns pra vocês aí. 7 mil pessoas. Legal. Vamos continuar. Então, cara, eu gosto muito desse formato de média. É uma média de máxima, right? 20 períodos. Deixa eu confirmar se eu coloquei 20 períodos aqui. Coloquei, coloquei. 20, coloquei, coloquei 20. E uma média de 20. Então a gente vai vir de novo aqui, ó. Pra uma média móvel de 20 low. Então a gente fez uma configuração. Uma de máxima, uma de mínima, right low. Tá? Dá o ok. Beleza. Vocês podem perceber que essas duas médias aqui, ó. Elas nunca se cruzam. E pra quem tiver aqui na live, já vai pegar a sacada de entrada pro ouro, hein? Hoje eu vou passar a sacada de entrada pro ouro já com esse novo conceito aqui. A gente tá acostumado assim. É, cara. Toda semana a galera entra e quer ficar pegando cal. Já virou fama aqui. Já virou, né? Análise de domingo do Marcelão. Todo mundo quer assistir. Então muita gente entra pra pegar o cal da parada, sabe? Não é pegar o cal. Vamos tentar entender um pouco do conceito também, né? Antes, vamos entender um pouquinho do que acontece aqui com esse tipo de indicador, ó. Qual que é o formato desse tipo de indicador? Então, por uma forma mecânica, né? Por uma forma mais mecânica, nós entraríamos na média de máxima e você sai na média de mínima. Fechamento de vela. Cara, tudo bem. Tudo bem porque, assim, o stop é curto, né? Primeiro, o stop é curto. Mas tem como a gente corrigir isso. Você faz uma entrada de venda aqui, ó. Né? E você simplesmente sai na média de máxima. Você vai tomar um outro stop curtinho ali, né? Toma um outro stop curto, tá vendo? Isso aqui também é um stop curto. Você sai na média de mínima, entra comprado, por um motivo saiu aqui, ó. Quase no zero a zero. Nessa sequência aqui, né? Você passou por três stops. Vamos supor que você passou aqui praticamente aqui, né? Por três stops, tá? E aí você percebe o quê? Você faz uma entrada de compra, né? Depois, nessa vela. E aí você só sai nessa e faz uma linda compra. Exatamente uma linda compra, né? E com essa compra aqui, você pagou todos esses outros stoppurs. Quando você consegue seguir a sequência de um indicador rastreador de tendência, perfeito. O problema é que geralmente você não vai conseguir pegar todas as entradas, né? Então você tem que maximizar isso aqui. A gente tem aqui a primeira regra, o quê? Primeiro que para utilizar essas duas médias, na minha opinião, não vale a pena operar gráfico M1. Na minha opinião, não vale a pena operar gráfico M1 com essas médias. A gente precisa de volume para operar com essas médias. Então a gente tem uma linha aqui que eu gosto de operar, principalmente Forex, do M15 para cima. Então para mim, o operacional bacana com ela é o quê? Forex, ativos com volatilidade e volume. Então é importante a gente entender isso, que a gente precisa de volume e também volatilidade. Por que você precisa de volume? Para a sua confirmação ser mais certeira. Por que você precisa de volatilidade? Para o mercado simplesmente conseguir bater lá em cima. Então o que a gente tem aqui de referência? O que eu utilizo aqui? Primeira regra, quando eu tiver em tendência de alta, está vendo aqui? Você tem uma tendência de alta. A primeira coisa que você tem que verificar aqui é o seguinte. Você tem uma tendência de alta, como principal nível de apoio para essa linha de tendência. Ou seja, toda vez que o mercado romper a média de mínima, você não faz nenhuma venda. Quando você consegue analisar a tendência, olha só, você consegue analisar a tendência aqui. Você vem aqui, analisa a tendência. E como você pode perceber, a gente tem uma tendência. Qual que é a regra dessa média? Entrar comprado na média de mínima e sair aqui na média, entrar comprado na média de máxima e sair na média de mínima. Teoricamente, quando você tem uma tendência definida, olha, você não faz as vendas na média de mínima, ok? Você só busca realizar as compras. Você já, nesse ponto aqui, olha, você já consegue entender, né, que você consegue fazer entradas melhores, olha. Se você evita a venda, a gente tem uma tendência, olha. Se você evita a venda, o que você faz? Você faz a compra, sai aqui em cima, olha. Já tem uma bela saída. Evitou a venda aqui, olha. Fez a compra aqui, olha. Está no trade até agora, olha. Está vendo aqui, gente, olha. Aqui você evitou a venda, olha. Evita a venda, não faz a venda. Só faz todas as compras que você faz. Quando você faz a compra, você sai na média de mínima. Você está no trade até agora, olha. Uma vela vermelha, rompendo na média de mínima, tá? E aqui você vai fazer o quê? Você vai buscar aqui, olha. Primeira coisa, eu vou tirar o chatzinho, porque olha a gente chata do caralho. Em vez de prestar atenção, é por isso que está pobre. Puta que pariu. Vamos deixar aqui? Senão eu tiro a minha concentração. Como tem gente que não presta atenção, maluco? Porra! Presta atenção, então. Vamos lá. Agora presta atenção, né? Então vamos lá. Com esse aqui, olha. Você tira todas as possibilidades de stop vendido na tendência. Por quê? Primeira coisa para maximizar. Você simplesmente vai entrar só comprado. Você tem a minha tendência. Mas, Marcelão, quando que eu começo a vender na média de mínima, né? Aqui a gente tem dois sentidos. Para você maximizar muito as entradas e evitar entradas necessárias, o que você pode fazer aqui? 7.900 likes. Vamos chegar a 4 mil. Não, vamos chegar a 5 mil likes aí. Bate 5 mil likes aí. Marcelão está adiantando o caminho para todo mundo aqui. Então é o seguinte. Comunidade aí do Forex, bate 5 mil likes aí para o Marcelão aí. Vamos lá. Deixa eu botar o foco aqui. Então o que acontece aqui? Se você tem uma tendência definida, está vendo? Você vai evitar fazer as vendas. Você tem uma tendência de alta. Não faz nenhuma venda aqui. Não faz as vendas na média de mínima. Não faz nenhuma venda. Porém, você faz as compras. Está vendo que as compras aqui, comprou aqui, saiu aqui. Quase 0 a 0. Comprou aqui e já fez um ganho. Está vendo? Comprou aqui. Já fez outro ganhozinho um pouco, mas fez. Comprou aqui. Está no trade até agora. Você percebeu que você conseguiu aproveitar melhor a tendência. Então nesse ponto, você conseguiu aproveitar melhor a sua tendência. Mas Marcelão, tudo bem. Olhando para esse gráfico, eu consigo entender que sim. Que porra, eu posso só comprar a tendência. Mas qual é o momento que eu tenho que entender que eu tenho que vender? Qual é o momento que eu preciso vender? Gente, é muito tranquilo. Quando você tem uma tendência dessa aqui definida, o que você faz? Aí você vem na FIMATE. Faz um traçado FIMATE. Traça a expansão junto com a FIMATE, canal de referência. Expansão. Já foi. Deixa eu pegar a câmera aqui, só um minutinho. Faz essa expansão aqui. Está vendo? Traçou o canal FIMATE. Junto com a média. Traça o canal FIMATE. Traça o canal de referência. Mas Marcelão, qual é o topo e qual é o fundo? Tem vários vídeos da FIMATE aqui, né gente? Eu estou aqui para trocar uma ideia avançada, uma ideia direta ao ponto e uma ideia operacional. Uma coisa que é importante a gente entender que é o seguinte. Muitas vezes eu tenho que avançar o conteúdo. Eu tenho que falar coisas bacanas. Porque assim, não dá para ficar retrocedendo toda hora. Entendeu? Para perder tempo explicando o óbvio. Entende? Porque o óbvio a gente tem aqui no YouTube e tal. Dá uma estudada aí. Aqui no meu canal do YouTube. Tem muita coisa que eu já falei sobre FIMATE aí. Então eu tenho um canal. Está vendo? Peguei topo. Peguei esse fundo aqui. Medi o meu canal. E fiz a minha marcação de canal de referência. Está vendo? Vou fazer essa expansão para baixo. Medi o canal para baixo. Então Marcelão, qual é o momento exato que eu vou fazer uma venda? Quando vocês começarem a fazer esse estudo, vocês vão começar a perceber que o mercado vai fazer isso aqui. O mercado vai vindo aqui para dentro da zona neutra e as médias começam a cair junto. As médias começam a vir junto com o mercado. O que você segue como regra? Quando as duas médias começarem a entrar para dentro da zona neutra... Olha a regra! Quando as duas médias começarem a entrar para dentro da zona neutra aqui... Isso aqui é zona neutra, tá? Então eu tenho o canal de referência. E aqui eu tenho zona neutra. Então eu tenho o canal de referência e tenho zona neutra. Está vendo? O canal de referência é zona neutra. Quando o preço começar a entrar aqui, quando ele começa a entrar... Está vendo? Vou pintar de verde mesmo. Quando ele começar a entrar aqui, para dentro da zona neutra, essas duas médias móveis, não importa, não importa, se vai romper a média de máxima ou se vai romper a média de mínima. Isso considerando que a grande maioria aqui já entende que qual que é a regra mecânica desse trade? Qual que é a regra mecânica desse operacional? Entrar comprado na média de máxima, sair na média de mínima, já entra vendido e isso aqui não funciona, isso aqui é cagada. Só que quando você começa a olhar para a estratégia e a filtrar melhor as suas entradas e a definir isso, aí você consegue realizar boas entradas, entende? Então a gente já filtrou aqui, analisando a tendência, recusando, não fazendo nenhuma das vendas, não faz as vendas, porque a gente está numa tendência, só faz as compras, então você percebeu que quando você faz todas as compras aqui já é melhor, você já está numa situação muito mais confortável, né? Porque, ó, você fez as compras e o mercado realmente respeita e vai embora e você evita as vendas. Qual é o momento que você tem que pensar nas vendas? Traça o canal, sempre traça o canal na tendência para você começar a entender. Ou seja, quando o mercado começar a entrar na zona neutra, tá vendo? Você não faz nem compra e nem venda. Quando tiver uma confluência aqui, ó, da média sendo perdida, né? E você tiver as confluências de uma vela fechando abaixo da vela de mínima, aí você já pode começar a pensar em venda. Você já está evitando e muito de entrar na consolidação aqui das médias, ó. Porque se as médias consolidarem aqui, ó, quando a gente tiver uma consolidação das médias aqui, quando essas médias consolidarem, você vai ficar tomando esses stops aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ficar tomando esses stops, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Se a gente traçar canal aqui, ó. Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Se a gente traçar esse canal, 20 low, e tendência a 20 rise de novo. Se a gente traçar um canal aqui, ó, tá vendo? Se você perceber, quando o mercado consolido, ó, você está tomando uma grande sequência de stop aqui de bobeira. Porque se você começa a traçar o canal, ó, vamos traçar um canal de referência aqui. Vamos traçar um canal de referência aqui. Beleza, ó. Olha a virada, ó. Com a zona neutra, ó. Vamos dar uma olhada nisso aqui, gente. Presta atenção. Ó. Canal de referência com zona neutra. Tá vendo aqui, ó? Joga pra cá agora, ó. Vamos olhar daqui de baixo. Olha o que que eu falei. Aqui a tendência inverteu, ó. A gente tem uma tendência, tá vendo, ó? Você vai evitar fazer todas as compras. Mas você faz as vendas. Entrou vendido aqui, ó. Já tá numa tendência de queda, tá vendo, ó? Topo mais baixo que topo anterior. Eu tenho topo mais baixo que topo anterior. Teoricamente, aqui, depois dessa tendência de alta, o que que acontece, ó? O mercado tem tendência, ó. Olha o canal de referência. Vou pintar de preto, vocês verem. Olha o canal de referência, ó. Olha a zona neutra aqui pra baixo, ó. Olha quando o mercado perde, ó. Tá vendo, ó? Olha quando o mercado perde a média junto com o canal de... Junto com a zona neutra, ó. Entra vendido na média de mínima. Olha a confluência. Entrou vendido na média de mínima, tá, 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 tá. Saiu na média de máxima. Qual que é a tendência? Tendência de queda. Não faz a compra. Por quê? Porque pra fazer a compra, eu preciso de virar canal aqui pra cima, ó. Da mesma forma que aconteceu aqui. Tá vendo? Roupeu a média de mínima, tá, 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 faz a venda de novo, ó. Nem precisa mais traçar o canal. O canal, ele só serve pra gente pegar o quê? Reversão. Porque enquanto é uma tendência de queda, tá ligado? Eu só vou seguir no média. Porque a tendência já é de queda, ó. Eu só vou seguir na média, ó. Então rompeu a média de mínimo, ó. Plau, 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 plau. Pô, pegou. Rompeu a média de máxima, não compra. Só compra quando traça canal. Traça canal, pega top fundo, média canal. Projeta canal pra cima, só compra aqui, ó. Se o mercado bater média, se o mercado romper a média aqui, ó. Se a média vinha aqui, ó. Pera aí. Se a média vinha, tá vendo, ó. E junto com a média, romper a média de máxima, aí você faz uma compra. Entenderam? Então a gente não tá nem pensando em compra. Rompeu a média de novo. Vou apagar. Vou apagar. Tirem print aí se quiser. Um, dois, três e... Apaguei. Olha de novo aqui, ó. Rompeu a média de mínimo, ó. Faz a venda, ó. Olha lá. Entrou vendido aqui na média de mínimo, ó. Evitou a compra. Não faz compra. Entrou vendido aqui, ó. Pau, pau, pau. Sai aqui? Não. Vai embora lá, ó. Vai embora lá pra casa do caralho. Sai só aqui embaixo, ó. Olha que surfada fantástica, ó. Entrou aqui, ó. Saiu aqui, ó. Olha que surfada monstruosa. Entrou ali, saiu ali. Entenderam? Entenderam a sacada de, pô, evitar as compras e pegar as invertidas com o canal de referência à zona neutra? Entenderam essa sequência? É uma sequência que você... Cara, pro cara que consegue pegar essa ideia... E olha que virada fantástica aqui. Olha que virada. Você evitou aqui fazer praticamente, ó. Todos os stops. Imagina o cara operando a cega. Sabe por quê? O problema é quando você tem uma linguagem que é assim... Eu gosto de dar só pra galera entender um pouco do conceito. Tem muita gente que é binária. Pra vocês que estão aqui, vocês são pessoas diferenciadas. A gente tem quase 10 mil pessoas na live, maluco. 8.500 pessoas na live aí. Que é o seguinte. Vocês são pessoas diferenciadas. Por quê? Vocês estão aqui pegando uma visão amplamente técnica. Porque a grande maioria das pessoas quer setup binário. O cara, ele olha pra essa média. Ele só consegue imaginar assim, ó. Aí eu vou comprar na média de máximo e vou sair na média de mínima. Um otário que pensa isso. Ele é tão limitado que ele acha que as outras pessoas são tão limitadas quanto ele. Esse tipo de cara, ele não vai evoluir. Esse tipo de cara, ele não vai avançar. E quando ele percebe que ele é limitado, ele começa a atrapalhar as pessoas. Principalmente no chat. E é por isso que eu tiro o chat algumas vezes. Para as pessoas que estão aqui em respeito às mais de 8 mil pessoas. Prestarem atenção no conceito. E prestarem atenção em toda a visão técnica. Porque tem cara que acha que é só operar a linha. E não é. O cara que só opera as linhas, ele se fode aqui, ó. Ó. Ele fica tomando stop toda hora se ele acha que é só a linha. Mas quando ele pensa. Olha só. Ele traçou a Fiamate. Você percebeu que a gente ia evitando as compras, analisando a tendência. Porra, olha só. Eu vou pegar de novo o conceito, hein. Primeira coisa. Olha só aqui, ó. Topo mais baixo que o topo anterior. Eu consigo pegar aqui canal de referência em zona neutra, ó. E entender que o mercado está perdendo a mínima, a média móvel de mínima. E está perdendo também o canal de zona neutra. É uma entrada. Então, eu paro de pensar em compra e começo a pensar em venda. Ali é o momento exato para você parar de pensar em compra e começar a pensar em venda. Então, quando você evita as compras, não toma stop. Não compra. Mas vende aqui, ó. Pega um tradezinho já. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Eu sei. Eu conheço todo mundo. E eu sei que está todo mundo. Todo mundo não. Mas tem uma grande maioria pensando assim, porra, Marcelão. Olha esse trade aqui, ó. Ele caiu até aqui, ó. E você vai sair na média de máxima. Não seria melhor eu pegar o movimento aqui? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque eu sei que muitos estão pensando nisso. Só que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Então, deixa eu só matar esse raciocínio aqui. Então, quando você aqui, ó, percebeu, né? Que você não faria mais como você faria todas as vendas, teoricamente, você faria uma venda na média de mínima e sai na média de máxima. Saiu. Vende de novo. Vendi aqui, ó. E, ó. Sai aqui. Ah, vendi aqui, ó. Beleza. Sai aqui. Sai lá embaixo, ó. Tá fazendo compra? Todas as compras você evita, ó. Não faz as compras. Só faz as compras quando? Quando o mercado virar dois níveis pra cima, ó. Junto com a média. Quando o mercado virar dois níveis pra cima, ó. Junto com a média. Olha como é que protege. Ele não vai perder zona neutra, ó. Ele não vai perder média com zona neutra. Ele não vai. Fica tranquilo. Ai, Marcelão, mas eu posso mudar a configuração? Você faz o que você quiser, filho. A vida é tua. Dinheiro é teu. Tu e é seu. Eu não tô aqui disputando a minha vida. É uma só, irmão. Eu tô aqui pra gerar conteúdo e falar a minha parada, tá ligado? Mostrar a minha visão. Entendeu? Cada um que mostre a sua. Eu tô aqui pra mostrar a minha visão. É incrível no mercado como a grande maioria das pessoas deixam de evoluir. Porque uma quer evangelizar a outra. Sabe? Eu consegui melhorar muito a minha vida quando eu parei de querer evangelizar. Sabe? Eu queria mostrar que a tua visão, que a tua opinião é melhor do que a dos outros. Isso é feio. Isso é... Isso é feio. Né? Então, quando a gente começa a entender isso, você começa a operar pra si mesmo. E operar pra si mesmo é uma grande diferença. Como você percebe aqui, ó. O mercado não vai voltar pra buscar zona neutra. Então, você evita todas as compras de boa. E quando ele romper com a média, ele vai embora. Tá vendo? E olha que perfeito aqui, ó. Na virada ainda, ainda deu pra virar. Ele caiu, 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 caiu. E aí, Marcelão, eu tô pensando em venda aqui, ó. Só tô pensando em venda. Né? Mas lemar, você vai tomar um swapzinho aqui. Entrou aqui. Né? Tomou um curtinho aqui, ó. Depois de ter surfado tudo. E aí, o que você faz? Não passa mais em venda, porque o preço tá dentro da zona neutra, ó. Não faz mais venda, ó. Tá vendo? O mercado rompe aqui, ó. Canal de referência. Volta. Rompe canal de referência junto com a média lá com a fluência, ó. Ele rompendo aqui, ó. Primeiro canal de referência junto com a média. Tá vendo, ó. Entrou. Toma aquela estopada curtinha, ó. Entra comprado de novo. Já começa a pegar surfada. Já pegou uma grande surfada. Já pegou outra grande surfada aqui, ó. Já pegou de novo aqui outra grande surfada comprada. Já não tá mais vendendo. Pegou uma surfadinha aqui. Já não tá mais vendendo. E já tá evitando as vendas. Quando é que eu vou pensar em venda de novo, Marcelo? Quando é que eu volto a pensar em venda? Faz o canal. Traça o canal aqui embaixo. Projeta esse canal. Faz uma expansão pra baixo. Quando você tiver a confluência da média rompendo na venda. E eu vou deixar as análises daqui a pouco, tá? Eu sei que muita gente vai perguntar. Marcelo, deixa o estudo aí. Deixa a análise aí. Daqui a pouco eu vou deixar umas análises aqui. Tá vendo aqui, ó. Tem a expansão. Quando tiver a confluência aqui, ó. Você vai pensar em venda. Quando tiver o mercado confluente aqui embaixo, a gente começa a pensar em venda. Não tem como eu pensar em venda agora num gráfico como esse. Entende? Agora, voltando àquela ideia que o cara pergunta assim. Pá, tá legal. Bacana, né? Só que muitas vezes eu percebo o quê? Porra! Vou pegar um tradezinho aqui. Esse aqui, ó. Pô, eu entrei comprado aqui. Se eu sair na média de mínimo, eu saio aqui. Beleza. Mas eu quero sair aqui, ó. Eu quero sair nesse topo. Como que eu faço? O que a gente tem que entender numa situação como essa, que é que a gente tem duas situações. Eu bato muito isso nas mentorias, que é mais ou menos assim. Cara, você tem que ter um alvo definido, tá? Primeira coisa que você tem que ter, você tem que estar confortável com o teu alvo. Então, o teu alvo, ele é um ou ele é outro? Depois que passa, é muito fácil as marionetezinhas aí, os mimimizinhos, tá ligado? É muito fácil, cara. O Zé, o Zé, o Zé Bostinha que tem por aí. Tem muito Zé Bostinha por aí. É muito fácil o Zé Bostinha, depois que passa, entendeu? E ele simplesmente fala assim, é, tá vendo? Se você tivesse feito aquilo, teria dado certo. Por isso que eu acho o grupo uma merda. Por isso que eu não conheço nenhum trader que vive de mercado e frequenta grupinho de WhatsApp. Eu não conheço nenhum, cara, de boa. Não conheço um cara que vive de mercado, entendeu? E frequenta grupinho de WhatsApp, porque o cara tem que estar focando essa porra aqui. Só que assim, quando a gente fala de estratégia, o cara que fica muito pra lá e pra cá, ele é muito influenciado, né? E ele tá correndo o risco de pegar um Zé Mané, que fala assim, porra, né? Você devia ter feito isso. Você devia ter feito aquilo. Mas depois que passa, é fácil. A gente tem que entender no mercado que dentro daquela situação aconteceu favorável pra A. Só que na próxima situação ela pode acontecer favorável pra B. Então a gente tem sempre duas situações. Você vai ficar o tempo todo apostando se aquela situação vai acontecer favorável pra A, ou a próxima vai acontecer favorável pra B. Entende? Não dá pra gente ficar apostando toda hora. É impossível a gente ficar apostando. Então é muito importante que a gente entenda o seguinte, né? Quando a gente tá falando de alvo, a gente tem aqui sempre um nível de expansão. Como você pode perceber, a gente tem uma expansão. A gente tem o primeiro alvo, que é assim, entrando pela média de máxima, né? E saindo pela média de mínima. Só que você pode fazer alguns alvos matemáticos aí pela expansão FAMATE da forma tradicional. Você tem a entrada confirmada na Confluence, você pode medir os dois canais, projetar o canal, né? E definir se você vai fazer a saída por dois canais ou por um canal. Só que entre fazer o canal, né? Eu tenho dois caminhos. Se eu não for a ideia colocar o alvo no primeiro nível, qual que é a ideia de colocar sempre alvo no primeiro nível? A ideia de colocar o alvo sempre no primeiro nível é pra você fazer um trade mais curto. Então a gente, FAMATE, ela é muito ampla, ela é muito aberta, ela é muito rica, tá ligado? Tem gente que pode operar de tudo. Uma frase que eu falo muito forte que é mais ou menos assim. Eu não quero formar alunos, pessoas que operam igual a mim. Eu não quero pessoas que operam igual. Eu quero pessoas que eu ajudei a somar na visão dela. Então aquela pessoa, a gente ajudou a moldar a visão daquele cara. A gente ajudou a moldar a visão operacional de X pessoa. Isso é legal, entendeu? Mas eu não quero marionete, eu não quero o cara ali que só fica copiando. Eu quero o cara que pensa. Então aqui a gente tem várias formas, né? O importante é a gente entender a característica e o objetivo de cada forma. A primeira forma, por exemplo, que eu colocaria um alvo. Se eu tô operando essa média aqui, por exemplo. Hoje eu opero famintilíbrio, tá gente? Só pra falar, só que assim. É legal a gente mostrar um pouco, porque eu vejo muita gente operando de tudo no mercado. Tem cara que opera um monte de merda e ele não consegue entender o que tá rolando, tá ligado? E na medida do possível, eu vou tá falando aqui de rastreadores de tendência. Vou tá falando de osciladores de tendência. Eu vou tá falando sobre alguns indicadores. Significa que eu uso, mas por que eu vou tá falando? Pra quando o cara chegar no meu canal, ele vai entender a minha visão sobre aquele tipo de indicador, entendeu? Então, hoje eu opero a minha firemate limpa, clássica, limpa, né? Mas eu tô aqui me colocando numa situação como se eu fosse operar com essa média. Hoje o Marcelão, se eu tivesse que operar, como é que eu iria negociar esse tipo de estratégia, entende? E isso é muito rico pra gente gerar o conteúdo e ampliar a nossa fonte de conhecimento. E até mesmo contribuir aí, né? Com toda a classe, com material como esse aqui. Beleza? Vamos que vamos. Quem tá gostando, deixa o like aí, ó. Dá pra chegar a 6 mil likes, hein? Porra. Não, dá pra chegar a 7 mil likes. A gente tá com quase 9 mil pessoas, hein? Porra. Coisa linda, cara. Vamos que vamos. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Alvo é o seguinte, gente. Qual que é a ideia do alvo no primeiro nível? Aquele alvo mais curtinho, entendeu? Aquele alvo mais curto. Aquele cara que quer ter a certeza da entrada. Ele sabe que tá dando a confluência da entrada. E ele quer ter a certeza da entrada com a saída rápida. Esse é o alvo mais curto. Entre fazer um alvo de dois níveis ou mais. Ou surfar pelas médias. Na boa. Na minha opinião, opinião pessoal. É melhor surfar pelas médias. Entendeu? É melhor surfar pelas médias. É muito melhor surfar pelas médias ali. Então, se não for pra você colocar o alvo de um nível. Ah, entrou. Toda vez que eu fizer a entrada. Plau. Eu vou colocar um alvo de um nível pra fazer a saída curta. Se não for pra fazer isso. Cara, entrega pras médias e surfa pelas médias. Seguindo todas as confluências de entrada. Seguindo todas as regras de entrada. Isso vai fazer com que você evite os stops. Toda hora. Vai tomar um ou outro. Óbvio que vai. Isso aqui também é importante a gente entender. Porque assim. Fala. Pô, vai tomar stop? Vai. Todo mundo toma. E vai tomar uma hora ou outra ali. Você vai tomar. Entendeu? Você vai tomar um stop ali uma hora ou outra. Então. O stop ele vai acontecer. Tá ligado? Só que ele vai acontecer menos. Porque se você tá operando isso aqui a cegas. Só a linha. Ah, eu vou entrar aqui em cima. Por que a galera se interessa? Porque fala. Porra. A gente entrou na média de mínima e saiu na de máxima. Entrou. É binário. E binário não funciona. Entendeu? Se você não colocar aqui o mínimo de estudo. Lógico. O mínimo de estudo aqui. Cara. O binário não vai funcionar. Entende? Porque o binário é óbvio. Então o óbvio no mercado não funciona. Pra quem passou agora. A gente saiu de uma semana de HK50. Percebeu o quanto é luta todo dia. Pô. Todo dia uma luta. Todo dia uma pegada diferente. Todo dia uma parada diferente. O mercado ele abrindo um gap. Marcação. Eu diria que a tua leitura naquele momento é muito importante. E a gente vai perceber um pouquinho agora. Ficou claro? Muito claro, né? Muito claro. Muito claro. Agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar alguns estudos pra semana aqui. Tá? O que eu vou deixar de estudo agora? Eu passei pra vocês aqui a visão dessa média móvel. Passei aqui praticamente em 40 minutos essa visão. Então, agora eu vou deixar aqui os estudos pra semana que é muito importante. A gente vai ter muita oportunidade na semana. Muita oportunidade mesmo. Tá? E uma coisa que eu acho que é interessantíssima pra semana é que é o seguinte, cara. A gente tá falando um pouco de visão agora. Isso aqui também já serve como um curso, né, cara? Porque é o seguinte. Olha só. Vamos falar um pouco de visão um pouco mais longa agora. Vocês percebem que quando eu faço as minhas análises aqui, né? Tem ativos que eu troco uma ideia mais longa e tem alguns ativos aqui que eu troco uma ideia mais curta. Mas por quê? Porque esses ativos que eu troco uma ideia mais longa é onde eu realmente vou operar naquela semana. Tá? Porque eu tô mais alinhado com todo o estudo. Então, dá uma olhada pro ouro aqui. Se o cara me perguntar assim, Marcelo, o que você vai fazer com o ouro essa semana? Qual que é a tendência do ouro? O que é favorável pro ouro essa semana? Se a gente for perceber um ponto de referência que eu tenho no ouro, começando aqui pelo gráfico mensal, né? A gente tem uma referência muito forte no ouro considerando aqui essa região de fundo, ó. Tá vendo, ó? Essa região de fundo. Essa região de topo aqui, ó. Com esse fundo. Eu peguei essas duas mínimas, tá vendo? Lembrando que eu posso marcar. Isso aqui é outra regra que eu fico puto, cara. Que assim, tem muito ignorante que esculacha iniciante e fala assim. Eu já vi isso. Ai! Você tem que marcar no corpo da vela. Não! Você tem que marcar na sombra da vela, gente. Eu posso muito bem marcar uma linha aqui no corpo e um fundo aqui na sombra. Não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é a dinâmica que você pega no dia a dia. Mas eu vou pra ficar um canal mais bacana aqui, eu vou marcar as duas sombras, tá bom? Fiz a expansão, projetei o meu canal. Vou descer esse canal aqui um pouquinho mais pra baixo. E dentro... Olha só, eu fui atrás da informação do gráfico mensal. Qual que é a informação que eu tenho no gráfico mensal dentro do SHA-USD? Dentro do SHA-USD eu tenho a informação que o mercado, ele tá dentro da zona neutra. Tá vendo? Isso aqui é uma zona neutra, ó. E ele tá em cima do suporte. Como ele tá em cima do suporte, olha só o gráfico diário, ó. A gente já começa a perceber o mercado retornando, tá vendo? Suportezinho, gráfico diário. Ele começa aí, ó. Grátis, 15 minutos, olha lá. A gente já começa a ter uma tendência formada. Olha a tendência que já formou lá no gráfico de 15 minutos, ó. Tá vendo? Então a gente já tem uma linha de suporte com a tendência formada. Qual que é a expectativa? Entendendo isso, eu tracei FIMATE com FIMATE. Vocês percebem que é o seguinte, né? Eu tracei FIMATE com a FIMATE. Eu tracei uma FIMATE no mensal e tô traçando agora uma FIMATE, né? Lá dentro do gráfico de 15 minutos. Porque dentro da minha linha técnica, dentro da minha linha de execução técnica, o que que eu acredito aqui pra mim na semana? E olha que isso aqui eu tô abrindo meu coração porque é o seguinte, essa semana eu vou buscar uma milha de novo, tá? Semana passada eu tentei e busquei 500 e poucos mil. Não, 453 mil. Semana passada eu fiz 453 mil. Semana retarda foi na H2. Eu tenho umas 4 semanas que eu tô com a mão boa. O stop vai vir uma hora. Eu sei, uma hora Deus vai estar falando isso com a galera da minha equipe agora. Pô, tô com a mão boa, hein? Só que é o seguinte, uma hora Deus vai vir, Deus vai levar. E na hora que ele levar, eu vou estar lá, eu vou ter que pagar o diesel, tá? Pode ser essa semana, pode ser outra, assim. O importante é a minha sequência, entendeu? Essa que é a linha do jogador. E vocês que estão começando agora no mercado, vocês têm que pensar nisso também. Sempre se manter vivo. Se eu tomar uma pauladinha essa semana, eu tô vivasso ainda. Não vai ser o que vai me derrubar. Mas a semana, dentro de toda essa leitura, ela começa mais favorável pra minha posição de compra. Por quê? Dentro do gráfico mensal, eu já tenho o mercado, ele abrindo... A vela tá aberta ainda, tá? Só que eu tenho uma vela em cima do suporte, ó. Tá vendo? Velinha aqui em cima do suporte, ó. Bati o suportezinho. Como eu tenho essa vela em cima do meu suporte, automaticamente lá no M15, ó, Flau, já tá mais favorável na tendência de alta. Seguindo por essa lógica, o que eu tenho? Canal de referência. Vou fazer o traçado ali. Fiz o traçado. Tenho uma expansão. Projeto essa expansão um pouquinho pra baixo, ó. E agora eu já tenho meus níveis, ó. O que que eu tenho? A primeira execução do dia, pra mim, ela vai ficar por volta de 17h30.66. 17h30.66. Uou! Ó! Essas análises... Deixa eu falar pra vocês aqui. Essas análises, ela vai pra dentro do Fim8 Club, tá? É... Todo domingo eu posto no Fim8 Club. Só que é o seguinte. Se a gente bater aqui... Tem 9 mil pessoas aí. Se a gente bater 8 mil likes aqui. 8 mil likezinho. Eu vou deixar tudo analisado, tá? Bate 8 mil like aí que eu vou deixar. Isso é legal pra gente. É legal pro canal. 9 mil pessoas na live, hein? Puta que pariu. Absurdamente. Fantástico. Se chegar 8 mil likezinho aqui, eu vou deixar todas as análises, beleza? Mas assim, contribui também, né, gente? Já tá assistindo aí, ó. E outra, se inscreva no canal, né? Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, já deu pra você perceber que a gente tá no canal o mais técnico possível, né? É um canal super técnico. E, cara, é um canal onde você vai realmente aprender de verdade. Então, o que que você tem que fazer agora? Se inscreve no canal. Se inscreva. Gostou, se inscreve. Não gostou, não se inscreve. Não gostou, se inscreve do mesmo jeito. É só não vou aparecer tanto. Mas se não gostou, se inscreve do mesmo jeito. Tá bom? Ajuda nós aí. Podia tá roubando, podia tá matando, né? Mas, graças a Deus, a gente tem autoridade pra falar do conteúdo. Então, se inscreve pra gente aí. Ó, tchau, SD, ó. Tchau, SD. 8 mil like, hein? 8 mil like e eu faço tudo. Eu deixo tudo desenhado aqui. 8 mil like e eu desenho tudo. 1730.66. Tá? É a primeira região de compra. A gente vai ter aqui 17,19.59 pra região de venda. No Shaw, SD. Se a gente estiver pensando nessa compra aqui, é aquela velha ideia que eu falei. Eu, semana passada, a gente vai falar um pouquinho. Quando a galera tá chegando nos likes, aí é o seguinte. Semana passada, quando eu comecei com essa coisa de querer buscar uma milha por semana, né? Agora eu tô mais ou menos com o alvo de uma milha na semana. E essa ideia eu já troquei com a galera também lá na mentoria. Eu vou trocar uma ideia com vocês aqui agora um pouquinho sobre essa visão de meta. Né? Cara, olha que interessante. Meta. Cara, o cara quando entra no mercado, ele tá pensando em meta. Né? Quanto que eu vou ganhar mensal? Quanto que eu vou ganhar Y? Quanto que eu vou ganhar aqui? Né? Cada um trabalha do seu tamanho, gente. Eu trabalho do meu tamanho e isso mostra autoridade, entendeu? E vocês também podem trabalhar no tamanho de vocês. O que que acontece aqui? Quando a gente tem uma meta, né? Você trabalha na semana, é o que você tá disposto a andar. Tá? Quando você coloca a meta de um nível, a gente vai medir esse canal. E eu vou projetar a minha meta ali de um nível. Eu tô aceitando fazer uma entrada mais curta. Vai acontecer, cara, do mercado chegar aqui, ó. Pegar o seu take, você zerar a sua ordem e o mercado ir lá em cima. Tem hora que eu tô operando na semana, eu vou medir o canal. A primeira coisa que eu já tenho que me confortar, né? A minha meta na semana é uma milha. Pense nessa visão quando vocês forem criar a meta de vocês. Pra vocês perceberem, em uma hora de bate-papo, a gente consegue trocar uma ideia muito mais ampla do que qualquer curso por aí. Se vocês pagarem curso por aí, em uma hora aqui, a gente já tá explodindo a mente em tanta coisa. Pra vocês perceberem. Vamos falar um pouco de meta aqui. Eu vou compartilhar a minha ideia, mas serve pra você também. Ai, a minha meta é 50 na semana. Ai, a minha meta é 100 reais. Ai, a minha meta é mil, Marcelão. Ai, a minha meta é 500. Beleza. O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Eu tava com uma meta de uma milha há duas semanas atrás aqui. Toda semana eu tô colocando essa meta. Só que o mercado, ele começa a me mostrar quem é ele, quem é que manda, já nas marcações, velho. É quando eu vou começar a marcar. Quando eu já tô começando a marcar, né? O mercado já me mostra quem é ele. Porque pela marcação, eu já consigo perceber que eu falo assim, eu entro com 100 de lote no olho, eu falo assim, porra, se eu buscar dois níveis até aqui, eu já não ganho mil pontos. Eu já vou pegar 733 pontos. O que vai me dar 73 mil dólares. Já não vai me dar o que eu queria buscar. Entenderam? Já não vou buscar o que eu queria. Então, eu já tenho que aceitar aqui, pegar menos dinheiro. Então, eu tenho que já aceitar, já na marcação, o mercado já me mostra quem é ele. Na marcação, ele já me mostra quem é ele. Então, eu já tenho que aceitar que a minha meta era X, né? Porém, eu já tenho que me contentar com menos. Porque eu tava buscando uma milha, eu vou buscar 73 mil dólares. Que não dá uma milha. Então, eu já tenho que me contentar com isso. Significa que eu vou abrir mais ordem na semana? Ora, olha, lógico que não. Isso aconteceu comigo algumas semanas atrás, né? Isso já serve, isso aqui já entra na questão de gerenciamento. 73 mil vezes 5.60, 408 mil. Tá ótimo. Não tenho nem por que eu operar mais naquela semana. Tá tranquilasso pra mim. Vou curtir minha vida e fazer minhas coisas. Só que assim, quando a gente fala em meta, tem aquela questão. O que que eu fiz? Eu entrei na ordem. O mercado rompeu. Ele lambeu a minha meta. Que eu já tinha que ter aceitado abaixar ela. E ele volta pra pegar o meu 0x0. Eu olhei, é a mesma sensação que você chegar e olhar de longe. Dar tchauzinho pro negócio. E falar, cara, tchau. Acabou, não vou pegar. Já foi. Eu corri esse risco. Era isso que tava desenhado. Pro cara que colocou o take no primeiro nível pra esse tipo de operação. Ele marcou o primeiro nível. E ele colocou o take no primeiro nível. O mercado foi lá, bateu. Né? No primeiro nível dele. Depois lambeu lá, voltou e pegou o stop. Legal. Ele fez o take. E o outro lambeu aqui. Cara, ele viu 500 mil voar pela janela. Tem muita gente que fala, pô, eu não aguentaria. É por isso que a gente joga um jogo diferente. Entendeu? Eu aguento. O cara que não aguenta, beleza. Ele nunca vai jogar o jogo que eu jogo. Como eu também não vou jogar o jogo dele. Porque eu fico mesmo. Tá ligado? Só que na questão da meta, cara. Você tem que entender que mais importante que a tua meta É você ter uma forma regrada de buscar o teu alvo. Entenderam? Porque se eu entrar na neurose e dizer Ah, eu vou buscar de um nível. Porque toda hora vai num nível. O mercado vai buscar num nível e vai lá em cima. Você vai ficar xingando e você fala Porra, eu deveria ter feito dois níveis. Aí o mercado volta e fala Eu poderia ter feito um nível. É aquilo que eu falei. Depois que passa é fácil. Depois que passa é uma beleza. Depois que passa é tranquilo. Não é verdade? Depois que passa é tranquilo. Então essa questão de buscar um nível ou dois Ser relativo. Eu vou dar um exemplo de mim agora. O que eu vou fazer essa semana no ouro? Eu vou buscar dois níveis de novo. Se eu não conseguir bater Eu gosto de buscar o dois níveis de domingo Porque o domingo é o primeiro dia operacional. O mercado abriu agora. Então eu tenho de domingo, segunda, até uma terça-feira ali Pra chegar e falar Pô, eu vou tentar buscar o dois níveis. E pagar pelo zero a zero se enrolar. Se eu pegar um zero a zero ali E eu tomar um stop Na próxima entrada eu vou buscar um nível. Entendeu? Ou pra recompensar o stop que eu tomei de um nível lá atrás Fiz a relação de um pra um na próxima. Ou pra tentar fazer um ganho na semana ainda. Então se eu tomei um stop, a próxima operação eu vou buscar um nível pra quê? Pra tentar recuperar aquele ali, embora não tenha essa neonose. Mas pelo menos tentar salvar a semana, né? Se o mercado romper e eu perceber que eu saí no zero a zero Eu posso buscar um nível porque terça pra quarta Eu posso entender assim, pô, a semana vai terminar E eu tenho que pegar o meu Porque automaticamente eu vou operar até a quinta-feira Sexta-feira eu não opero o ouro na sexta Então eu vou, matematicamente, eu vou até a quinta Então pro ouro aqui a gente tem Praticamente Shao SD chegando a 17,30 A primeira região de compra Como todo mundo aí já chegou agora nos 8 mil likes Né? Quase 9 mil pesos Nossa, gente Pô, hoje foi foda, hein? Lindo, lindo, lindo aí, hein? Ó, então a gente tem aqui Shao SD muito bem desenhado Como vocês merecem, então Eu vou deixar aqui com vocês agora Tá? Outras análises Dólar e N Olha, gente Shao SD lindo Na boa Shao SD pessoal La creme de la creme Pra gente pegar uma sequência de alta agora Igual a gente conseguiu pegar essa sequência de queda aqui Tá vendo o semanal, ó? Igual a gente conseguiu pegar essa sequência de queda A gente conseguiu pegar essa sequençazinha de alta agora no embalo Embora eu não acredite muito tempo nessa alta Vai ser bem interessante, cara Shao SD aí, tá? Vamos de dólar e N Dólar e N pra 15 minutos Gráfico M15 O H1 tá mais bacana, tá vendo? Pra quem gosta Vamos deixar no H1? Vou deixar no H1 Vou deixar no M15 e no H1 Pra quem gosta M15, topo Tá vendo? Faço a expansão Projeto canal Vou medir esse canal aqui, ó Vou projetar o canal Deixei aqui embaixo Fiz a minha expansão Fiz a expansão Tá vendo? Canal de referência com Zona Newton A primeira compra eu não faria no 50 Pra eu realizar essa compra em 50 Eu gosto que ela volte Então eu não realizaria no 50 Ficaria pra 110,719 A primeira venda ficaria pra 110,634 O alvo sempre 1 ou 2 níveis pra baixo 1 ou 2 níveis pra cima O stop sempre fora da caixola Vendido, stop fora da caixola aqui Comprado, stop fora da caixola aqui, ó Tá? Anchar o SD bem legal, hein? HK-50, cara A gente vai abrir no Gap, né? Como todo mundo sabe A gente sempre abre no Gap Porém a gente tá tendo um retorno muito interessante Que já começou na semana passada, tá gente? Assim, é difícil falar onde vai ser a abertura da HK-50 Mas eu posso passar uma visão ampla Do que a gente espera que pode acontecer essa semana Tá? Levando em consideração essa última expansão Que aconteceu aqui em HK-50 Que ela já vem lá de cima, tá? Já tá vindo lá de cima, já Levando em consideração essa expansão Ah, cara A gente tem uma ideia aqui Que ele já tá praticamente retornando ao próximo canal Tá vendo? A gente tem o preço chegando aos 50% Tá vendo? Não estranhe nada Que depois de uma alta dessa aqui A gente tem uma semana realmente aí Corrigindo até o próximo nível Não estranhe Isso é uma probabilidade muito gay Eu trabalho com muita probabilidade, né, cara? Tudo é probabilidade, entendeu? Então a probabilidade maior do HK-50 é ter esse retorno aí Porém, isso aqui é um gráfico diário, né? Antes disso, o mercado pode rolar muita coisa Ele pode romper isso aqui no meio do caminho E voltar a cair Porque o M1 você vai estar vendo outra coisa Tá? Então a análise, ela funciona diferente, entendeu? Olha só O dólar e ien pra H1, cara Ele ficaria diferente Pegaram o dólar e ien aí Pra M15, né? O dólar e ien pra H1, ó Ele ficaria mais ou menos aqui, ó Canal, canal Puxou lá em cima Fez a expansão Porra, muito louco, hein? Quase 9 mil pessoas bateu aí Fantástico Foi muito legal, né, cara? Explicação de média aí Eu vou deixar o chat agora aí Que a explicação já foi, né? Eu vou deixar o chat agora de novo E vou continuar as minhas análises aqui, tá? Eu tirei o chat por causa da explicação Vamos falar de euro dólar agora? Euro dólar, gráfico de 15 minutos também Gráficozinho lindo aqui, gente Abriu no gapzinho também, tá vendo? Vamos começar pegando esse fundo aqui Vou considerar esse fundo Tá vendo agora? Olha a diferença, ó A gente marcou aqui, ó O chat tá aberto aí? Eu acho que tá, né? A gente marcou aqui, ó Deixa eu ver se o chat tá aberto aí Abriu, abriu, abriu A gente marcou aqui, ó Olha o que eu marquei aqui, tá vendo? Eu marquei esse fundo, ó E aqui eu marquei fundo Vocês percebem que eu marquei resistência no fundo, ó E suportezinho no fundo, ó É aquela velha regra que eu sempre falo Não tem problema Eu preciso ficar caçando uma resistência, tá vendo? Pra marcar o canal aqui, ó Pra marcar esse canal eu peguei esse fundo, ó Com esse fundo, por quê? Quando o preço tá acima dessa resistência, ó Ele vai voltar como suporte, ó E quando ele tá abaixo, ele é uma resistência Então o mesmo preço que é uma resistência, ele é um suporte, tá vendo? Então a gente tem a expansão Faça a medida do canal Projeta ele pra cima E já vou ter definido aqui o que eu tenho no Eurodola O Eurodola tá muito bem desenhado Tem a minha expansão no Eurodola Faça o meu nível E o que eu vou ter no Eurodola agora? O preço já tá no 50% Eu vou ter a primeira entrada de compra por volta de 1.17 1.17.673 Não É 1.17.673 Primeira região de compra Primeira região de venda 1.17.532 1.17.532 A primeira região de venda, hein? GBPUSD Particularmente eu acho muito bacana a GBPUSD A gente vai ter a primeira expansão do GBP Vou marcar canal de referência projetado Eu vou considerar esse canal aqui de referência Essa pernalha de queda Vou considerar ela Vou considerar o mercado lá dentro Vamos fazer a primeira compra aqui, ó Por volta de 1.38.343 E a primeira venda da semana 1.38.174 Depois eu vou lá no Instagram e vou mostrar Quem pegar as entradas aí vai me repostando lá Porque é fantástico E assim, toda semana eu mostro antes e depois Lá no Instagram Então já segue no Instagram Quem tá me assistindo, segue o Marcelão também no YouTube Faz o favor pra gente aí Vamos seguir o Marcelão Vamos de Aldeusd, gráfico M15 Cara, infelizmente é isso, né, cara? A gente tá na rede social Tem que trocar uma ideia e pedir like, né, mano? Like é legal Seguir, da hora Isso ajuda o canal e tal Mas aquilo que eu falo, cara Conteúdo riquíssimo, né? Nem precisa Tá vendo, Aldeusd? A gente tem uma confirmação de entrada acontecendo praticamente agora Tá vendo? A gente tem aqui o nosso Aldeusd rolando Né? Como vocês podem perceber aqui o Aldeusd, ó O que que a gente tem aqui? O mercado tendo um rompimento Ah, Marcelão, mas tá rompendo O mercado tá batendo Né? Ele tá rompendo agora Eu tô perdendo essa entrada Perdi a minha entrada Como é que eu faço, Marcelão? Ora, meu amigo Você tem aqui o GBP, o Aldeusd agora O que que você tem nele agora? Presta atenção Ele tá rompendo Normal Ou você pode fazer a entrada no rompimento Espera o canal Projeta o canal acima Né? E espera pra realizar o metal Uma coisa que você tem que entender é o seguinte Né? O cara que tá entrando com referência nessa linha Ele tá melhor do que o cara que vai entrar aqui Que tá melhor do que o cara que vai entrar aqui Aqui e por aí vai, entendeu? Se você ficar com esse pensamento aí já era Você tem que começar Você tem que bater A partir do início E começar, filho Você tem que começar Entendeu? Não adianta onde você começa a comprar e vender Tá? É por isso que eu falo muitas vezes Falta de humildade no mercado me irrita Eu vejo o cara que não boleta porra nenhuma Né? Você olha pro carro dos caros O cara tá com carro aí de 200 mil, 300 mil Aí o cara mostra lá Boleta de 2 mil reais, 3 mil reais Aí você olha assim pro cara e fala O cara é uma arrogância do caralho E a galera falou Rapaz, os caras tá tudo por aí E ganhar dinheiro com o mercado Que é bom nada, né mano? E é importante ter humildade Entendeu, gente? Porque senão, cara Você vai ficar burro, velho Porque assim Quando você acredita que isso é melhor Né? Você não tem mais pra você aprender, cara Porque Sabe o que acontece aqui? Olha o que que acontece Geralmente Né? Muita gente vai falar assim Você vai pegar o modo Vai falar assim Porra Aqui eu tenho padrão, ó Tá acontecendo um padrão gráfico aqui, ó Tá acontecendo, sei lá É... Qualquer coisa aqui Um padrãozinho gráfico Vai acontecer um padrãozinho gráfico Sei lá Tá lá na entrada Acontecer o ombro, cabeça, ombro Pé de uma entrada ali Tem uma resistência Acontecer o ombro, cabeça, ombro Vai O cara vai falar assim Ah, não entra Porque o ombro, cabeça, ombro Tá rompendo pra baixo Não entra Só que ele não tá vendo O canal de referência aqui, ó Ele não tá vendo a zona neutra Ele só tá falando isso Aí o mercado volta Você evita de fazer uma compra dessa Você perde uma porra Numa compra dessa Né? E aí o mercado Vai lá pra cima E você ficou perdendo compra Porque você ficou pensando Coisa demais Então quando você pensa Coisa demais Você acaba se prejudicando Entendeu? Então tome cuidado com isso Eurodola A gente tem 1,76 2,76 Tá? Ah, cara A gente tem duas situações De entrada aqui Né, cara A primeira é Entrar na primeira vela E a segunda é Entrar na consolidação Da vela Tá? Com o mercado Confirmando em cima Da entrada Tem várias formas De entrar ali Ah, eu no JPY Eu no JPY Mercado rompendo Bati aqui Vou bater esse canal Peguei fundo Vou fazer essa expansão Com esse topo Com esse fundo Vou medir esse canal aqui Ainda faixei largo esse canal, hein Pra quem tá medindo aí comigo em casa Pra quem tá em casa desenhando comigo aí, ó Desenha comigo, rapaziada Vai desenhando comigo aí Pra quem tá desenhando comigo Eu peguei essa sombra aqui, tá vendo, ó 130, 191, 130, 256 E 130, 123, tá A minha primeira entrada de compra vai ficar aqui, ó Por volta de 130, 256 A primeira entrada de venda vai ficar por 130 123, cara Xau USD A gente fez a aula de média móvel aqui, né USDCAD, gráfico de 15 minutos Porra, gráfico lindão Olha de onde começa a expansão, ó Olha de onde começa o canal, ó Olha lá, tá vendo, ó Peguei corpo de vela agora Porra, tem que deixar de ser ignorante, cara De achar que é certo Mas porra, não tem nada que é certo não A gente tem que seguir aquilo que a gente acredita, entendeu Então olha que lindo, ó Plow Play Play Flow Projetado, ó Tá vendo? Lindão Aqui eu já posso entrar no 50 Primeira entrada de compra É 125,734 Primeira entrada de venda 125,627, tá Vamos pegar agora GBP, JPY Deixa eu ver como é que ela tá GBP, descartei Aldeja, JPY Vamos desenhar ela Pegar topo Tendência Vou pegar essa sombra da vela aqui, ó Sombrinha de vela Vou pegar o corpo da vela Nessa referência 84,224 Vou projetar esse canal pra baixo Eu posso até encurtar, tá Posso até deixar ele mais arrojado aqui Tem como deixar ele um pouquinho mais arrojado No corpo da vela Tá vendo, ó 84,250 No corpo da vela 84,250 Corpo da vela Expansãozinha projetada Lindão, hein É, 84,338 Tá 84,338 Na compra A venda vai ficar pra 84,168 E é isso aí Já falei de Orodola Lindão Mano, análise linda, cara Análise perfeita Análise extremamente desenhada aí Fantástico, cara Muito louco aí Parabéns pra quem tá na live Pegaram o estudo aí também Seguiram tudo, né, cara Eu passei uma visão bem ampla de média móvel Como eu falei, cara Aí eu pretendo aí Mas é aquilo Não adianta me contar Porque assim Mas quando você vai postar? Não sei, cara Eu tenho que estar com vontade de verdade Eu tenho que fazer a parada de coração, tá ligado? Essa live de hoje aqui Eu mesmo pedi Eu falei pra equipe, ó Vou fazer a live Domingão é live Porque eu tenho que estar com vontade, tá ligado? Pra poder ensinar o melhor aqui Fazer a... Cara, gerar o melhor conteúdo Sabe? E assim É... Eu passei duas visões aqui A primeira visão de média, cara É uma visão muito fora É muito individual Operacional minha Como eu falei É importante manter a humildade E entender que é uma visão Individual de cada um Né? Você pode desenvolver sua tech Você pode desenvolver sua forma de operar E daqui a pouco o mercado vai bater Que nem pingue-pongue aqui Eu pretendo falar sobre os conteúdos, cara É... Eu pretendo falar um pouco sobre Análise técnica no geral Eu pretendo falar sobre Osciladores de tendência também Alguns rascadores de tendência Alguns conceitos dentro da análise gráfica no geral Que vai ajudar você também A entender algumas coisas de FireMate Todo mundo sabe que a FireMate é diferenciada Eu queria agradecer a todo mundo aí, cara É... Principalmente aí Aos meus irmãos aí de fora do Brasil Hoje a FireMate é uma das técnicas Mais utilizadas fora do Brasil Graças a Deus E, cara Muito obrigado aí A todo mundo que é de fora do Brasil Aí, pessoal Que são de países De língua portuguesa Né? Todo mundo aí De países aí De língua portuguesa Que estiver aí Salve pra todo mundo Todo mundo do Brasil inteiro Aí, muito bacana Continue me seguindo no Instagram Tá? Não, Marcelão Não é blogueirinho mesmo Não sou blogueirinho Porque a gente tem conteúdo técnico É... Se você quer ir lá pra ver Comidinha Restaurante Cabelinho E tem o que Se você quiser ir lá pra ver novelinha, irmão Nem vai pra lá Porque lá não é lugar de novela Lá é o lugar onde eu posto umas entradas Troco uma ideia com a galera É... Posta análise Passa conteúdo informativo, entendeu? Não tem essa parada de blogueirinho também Vai assistir novelinha Vai assistir Globo Big Body tá aí Mas se você quiser aprender de verdade O Instagram tá lá E o conteúdo é técnico, beleza? Se quiser ficar na blogueiragem aí Continua se fodendo Tá bom? É... Segue no canal do YouTube aqui também Segue Todo mundo seguindo aí Segue aí, rapaziada Segue aí que é legal Segue, segue Todo mundo no YouTube aí Pô, depois de uma live como hoje Tô uma mente técnica É... Segue a gente aí no YouTube Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreve todo mundo aí Vamos que vamos Fica me acompanhando aí Que eu vou estar sempre gerando conteúdo E vou estar sempre postando muita coisa pra vocês aí Beleza? Aleus, LVT Tem, tem, tem Vamos ver se eu vou ganhar um milhão essa semana, né cara? Vamos lá, né? Vou tentar pegar uma milha Não prometo nada Se eu tomar ferroada aí Vamos ver se eu vou ganhar ou perder Mas eu vou tentar pegar uma milha de novo aí Vamos que vamos Até sexta-feira a gente vê o que deu aí, beleza? Tem E aí E aí E aí E aí Obrigado.